Olha, a pessoa que fez isso, não fique chateada comigo Yo, what's up homie, meu nome é Ellison E hoje eu tô aqui pra te contar uma história Que foi uma life changing, que foi algo que mudou a minha vida E como tu pode ver no título, é Como É esquerda É pá, eu tinha 14 anos E era a altura Era um gajo muito montano Era um gajo muito, é pá, eu sou muito curioso Até hoje eu sou um gajo muito curioso E vocês sabem que 14, 15 anos, 16 anos É a altura de descobrir as coisas Pra quem é assanhado como eu, claro Então tava lá, eu e meus amigos gostávamos Bué de dar ambientes e etc Então, eu não me lembro exatamente qual foi o dia Mas távamos lá todos, a chileia e etc É pá, batatas daqui Bebidas dali, jogos dali Consequências daí E é pá, foi aquela toda vibe aconchegante É pá, o people também conhecia-se todo E vocês já sabem, é pá, normalmente acontece sempre uma coisa Entre duas pessoas Entretanto, é pá O Dandy O Dandy Então chegou aquela vibe da Takashinha e etc E o Dandy decidiu É pá, puxar uma baby Mesmo que eu não sabia nada de Takashinha Nada Era um grande fraco E é uma convida, os meus amigos estavam a dançar É pá, um gajo tava na bardeia Tava só sentado É pá, eu decidi, é pá, ganhar um sangue Um gajo também como já tava muito Convidei a dançar É pá, um gajo aí Roça mais roça Esfrega mais frega É pá, aí umas mentirinhas É pá, mas deu Entretanto, chegou aquela hora Que era já uma hora assim meio tardinha e etc E é uma hora que todo mundo já tá cansado Todo mundo já tá pausado Todo mundo já tá Couple, couple, couple Tens a ver? Até era uma pessoa que eu não conhecia Tens a ver? Uma pessoa que só conheci nesse dia E foi algo mesmo que eu não pensava Tens a ver aquelas coisas que tu mesmo nem te passava pela cabeça que iam acontecer Yeah Foi esse dia Entretanto, aquele era boca mais boca Conversa mais conversa É pá, qual o teu nome é pá Trocar snaps Trocar redes sociais Acho que naquele tempo era facebook E eu aí já tinha uma grande boca Pra ser sincero É entretanto, naquela de conversar e etc É pá, também já távamos naquela altura dos mundanos mesmo É pá, alguns já faziam certas cenas E é pá, trocarmos shots e etc Entretanto, eu vi que na mesa ainda tinham cenas Toda vez sobravam cenas Sobravam tipo pedidas e comidas e etc Então, eu como sou muito curioso e sou muito maluco Decidi acabar isso com ela Entretanto, foi aquela de é pá Conversar, né Também era um pouco tímido pra ser sincero Mas eu não sei o que é que me deu Nesse dia eu tava muito ativo Tava muito inspirado Tava muito tudo Então é pá, aquela conversa É pá, aquele daqui um, daqui outro Não sei o que Vocês sabem o que é que eu tô a falar Aí, começou a história Queria tudo Queria experimentar tudo Então é pá Eu disse é pá, vamos ali E aí é pá Mas tava a suar mesmo Porque primeiro Era uma suar que eu sou Que eu ensino nesse dia E segundo Nunca tinha feito isso antes Sorprendentemente Ela aceitou É pá, fomos Bom Beijo daqui Beijo dali Mundano Depois Aparentemente Tem um quarto de visita Na casa desse meu amigo E pronto Fomos, nós fomos pra lá Tinha também uns amigos Etc Tipo, fomos todos pra lá Tens a ver Todos decidiram sair do quarto Porque tava muito calor E etc Mas eu Como era o mundano Que gostava de experimentar tudo Dei o toque a ele O quarto tava assim Com uma luz bem Bem baixa Não tava assim As luzes não estavam muito acessas E etc Ali Nós já távamos naquela euforia Aquele fogo já tava grande Começa ali Atação E etc Aquele fogo todo É algo que tipo Eu acho que essa é uma idade Que nós pesquisamos Boa Tinha também Tipo, nós já tínhamos a net Já tínhamos o facebook E eu sou uma pessoa Que sinceramente Eu sou uma pessoa Que pesquisa Boa no google Você sabe quando tu tens uma doença Começa a ter sintomas De uma cena E tu vais procurar no google E começam a dizer É câncer É isso É isso É isso E eu era uma pessoa Boa assim Então, antes disso acontecer Eu já pesquisava sobre isso E pronto Tudo que eu vi na net Tudo que eu aprendi na net Comecei a juntar Todas as informações Nesse dia E eu tava muito tímido Eu tava Mas como é que eu vou fazer isso Porque é algo que tu só vê na net É algo que tu nunca fizeste É algo que tu vais fazer Pela primeira vez É pá Foi aquilo Beijo mais beijo Pegado ali Eu tava em comer Um pouco malandro Tocado aqui Tocado ali É pá Bum Eu também Como não tava assim Tão consciente E eu como vi na net Na net Parecia algo tão fácil Parecia ser algo tão fácil Na hora de injetar Né Na hora da injeção Eu tento pôr E tá assim Tipo Parece uma parede Você sabe Quem sabe Sabe o que eu vou dizer Mas na net Dizia isso Mas aqui tá Acontecer isso Fica como Muito, muito, muito fast Porque depois Os meus amigos Curiosos Como são Viram que eu tava demorando muito Lá dentro E pronto Começaram a bater a porta Eeeh Eeeh Cenas assim E pronto Foi uma vergonha Foi uma vergonha pra mim Foi uma vergonha pra ela Foi assim Que aconteceu É pá Espero que tenhas gostado Do vídeo Foi isso Essa foi A primeira experiência Se vocês quiserem partilhar Cheque, 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 cheque É muito mais Acredite em vocês E acreditem em mim também É isso Obrigado Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri